O Orçamento do Estado de 2009 não inclui verbas para o pagamento dos salários aos eleitos para as Juntas de Freguesia em regime de permanência e o Governo já fez saber que não vai alterar o documento, uma posição que está a revoltar os autarcas. Em causa está a ausência de uma verba específica no Orçamento para pagar vencimentos aos Presidentes das Grandes Juntas de Freguesia, como acontecia desde 1997. Aquilo que a Anafra e os Presidentes de Junta pedem é que seja cumprido aquilo que está estabelecido na lei, isto é, que o Governo volte e reponha a legalidade transferindo para a Juntas de Freguesia aquilo que está devidamente legislado e não por um mero decreto ou por uma lei do Orçamento que venha a alterar aquilo que tem sido a prática de todos os anos e que foi aquilo que foi acordado e negociado com o Governo quando foi instituído o regime de meio tempo e tempo inteiro nas freguesias. A legislação refere que a verba necessária ao pagamento das remunerações e encargos com os membros da Junta em regime de tempo inteiro ou de meio tempo será assegurada diretamente pelo Orçamento de Estado. Contudo, o Governo entende que a verba em causa se insere no fundo de financiamento das freguesias criado no âmbito da Lei das Finanças Locais. Isto está a causar problemas graves à Juntas de Freguesia. As Juntas de Freguesia são, todas elas, vivendo de orçamentos muito magros, com dificuldades em fazer face às suas responsabilidades e às responsabilidades que têm por legislação própria e, portanto, não estão preparadas para fazer face a este novo pagamento, o que vai, de certeza, causar problemas. Ou os autarcas deixam de receber ou as populações deixam de ter as obras que necessitam de realizar com aquele dinheiro. Portanto, o dinheiro não estica, os orçamentos são o que são e, portanto, penso que esta decisão foi um passo atrás daquilo que tinha vindo a ser o relacionamento entre o Governo Central e as autarquias portuguesas, essencialmente as Juntas de Freguesia, e vem, infelizmente, mais uma vez provar que as freguesias portuguesas continuam a ser um parente pobre no âmbito do poder em Portugal. Os autarcas reclamam, assim, a inclusão de uma verba de 5 milhões de euros no Orçamento de Estado de 2009 para pagamento dos salários aos presidentes das 330 maiores Juntas de Freguesias do país, que exerçam o cargo a tempo inteiro. A defesa desta posição levou cerca de uma centena de autarcas a concentrar-se no passado dia 28 junto à residência oficial do Primeiro-Ministro em Lisboa.